O que te incomoda Esses dias tão escuros A largura pra estrada acerta Anjos agentes e apressada Criando montanhas de ilusão Os olhos vendados a toda raza Mas quem se pode esperar Se tudo é tão frio Se faça intangível Mesmo porque não há solução Tanta miséria e tanta fome Sentindo os lados seco Quantas dores temos pra esquecer Tanto tempo pra esperar Esperar acontecer Mas um sonho outro dia Tanto sal Tentaria 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 Quanto tempo pra esperar E esperar Acontecer Mas um sonho outro dia Tentaria Tentaria Levan eles de um país Ah, ah, ah Ah, ah, ah